Se você clicou nesse vídeo, esteja preparado para descobrir a forma mais inteligente de fazer dinheiro dentro do digital. Porque hoje você vai aprender como criar o seu primeiro infoproduto e monetizar o seu conhecimento através disso. E mesmo que você não tenha ideia por onde começar, fica aqui comigo porque você vai descobrir o passo a passo de como fazer dinheiro com o digital e monetizar de formas que talvez você nem imaginou que fossem possíveis. E aí, como é que você está? Espero que esteja bem, espero que esteja segura. Eu sou Michele D'Agostini e seja bem-vindo de volta ao canal. Durante o vídeo eu vou te mostrar e trazer ideias de infoprodutos para nichos diferentes me baseando nos nichos que vocês sempre deixam nos comentários e o melhor com exemplos práticos. Então, não pula nenhuma dessas etapas. Nesse último vídeo que eu postei aqui, vocês deixaram nos comentários que sim tinham interesse em aprender a como criar um infoproduto e eu decidi separar esse conteúdo em três aulas práticas, justamente para facilitar a vida de vocês. E essas três aulas serão divididas da seguinte forma. A primeira aula, que é essa aqui do episódio 1, nós vamos aprender como criar esse infoproduto. Na segunda aula, eu vou criar com vocês uma estrutura para vender esse infoproduto. E o terceiro episódio dessas três aulas, eu vou te mostrar como criar estratégias inteligentes para gerar vendas recorrentes desse teu infoproduto. E para não perder os próximos episódios e essas aulas, já aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações e vamos lá para a prática. O mais básico de tudo que talvez você esteja se perguntando por aí, mas afinal, Michele, o que é um infoproduto? E ele nada mais é do que um produto entregue de forma digital, ou seja, não é algo físico que você recebe aí na sua casa pelos correios, por exemplo. Normalmente, um infoproduto, ele tem teor educativo ou comunidades, ferramentas que facilitem um público em específico, que resolvam a dor de um público em específico. E vocês vão perceber nessas três aulas que um infoproduto, ele vai muito além de um curso gravado ou de um treinamento. E por isso que é importante que você não pule nenhuma dessas três etapas. E quais são as vantagens de você ter ou criar o seu primeiro infoproduto? Primeiro, que são inúmeras vantagens, mas a principal delas é a facilidade e o baixo investimento. Você não precisa ter uma estrutura enorme para criar o teu primeiro infoproduto. E, inclusive, ter o infoproduto é uma das formas mais inteligentes de conseguir escalar o teu negócio hoje dentro da internet. E o primeiro passo para criar o infoproduto é entender e olhar para si. qual é a sua expertise, qual o conhecimento que você tem e que sabe que isso pode ajudar outras pessoas. Se pergunte, traga questionamentos do tipo, no que eu sou muito bom? Ou o que as pessoas param para me perguntar? O que as pessoas querem saber através do meu conhecimento? Como eu posso facilitar a vida dessas pessoas? Identificando isso, qual a sua expertise, se torna mais fácil de você prosseguir para esse segundo passo, que é fazer uma pesquisa de mercado. E se perguntar, para quem você vai vender? Quais são os problemas dessa pessoa? Ou ainda, quais são os desejos desse público em específico? Por exemplo, eu vou pegar esse comentário da Jéssica que ela deixou em um dos vídeos aqui do canal, se você fosse maquiadora. Inclusive, já comenta aqui qual o seu nicho e se você pretende criar um infoproduto futuramente. Primeiro de tudo, a Jéssica colocou ali o nicho dela e nós vamos entender. Para quem você quer vender? Anote essas perguntas e vai respondendo ao longo do vídeo. Você quer vender para quem já é tua cliente? Ou você quer falar com outras profissionais? Vai ser um curso de automaquiagem ou um curso de teor profissionalizante, por exemplo? Dessa forma, com essas perguntas, você já tem pelo menos um pequeno início de um mapa, um norte de onde começar a criar o seu infoproduto. Terceiro passo, analise a sua concorrência. Tire um tempo para entender o que está sendo feito dentro desse mercado e como você pode adaptar isso para o teu infoproduto. Façam pesquisas com gringos, pessoas internacionais dentro do seu nicho, porque normalmente eles estão anos luz à frente em relação a ter visão de negócio, a ter estratégias diferenciadas e que trazem bons resultados. Veja o que está sendo feito e como você pode remodelar isso para dentro do teu negócio. E aqui perceba que eu não estou falando para você simplesmente dar um Ctrl-C e um Ctrl-V, copiar e colar. Lembre-se que essa análise jamais é uma cópia, e sim para você entender o que o mercado está procurando, o que o mercado está criando e como você pode usar isso para encaixar dentro do teu infoproduto. Quarto passo, defina o que será esse infoproduto. Será uma ferramenta, um guia, um curso gravado, um desafio? E como que você vai entregar isso? Será através de aulas gravadas, materiais em PDF ou até mesmo dentro de uma ferramenta facilitadora para esse público? Por exemplo, eu participei recentemente de um projeto como estrategista digital para uma fisioterapeuta que ela tem especialização em Yoga e LPF. E nós criamos um desafio de 21 dias. E dentro desse desafio, na verdade, tinha técnicas focando em respiração para diminuir a ansiedade, emagrecimento e concentração, foco e produtividade. Foi um desafio incrível e que nós tivemos bons resultados com esse infoproduto em específico. Ele teve, além de aulas gravadas, materiais complementares em PDF e um grupo no WhatsApp. Isso é um infoproduto enxuto e que você pode aplicar rapidamente dentro do teu negócio. Quinto passo para você tirar esse infoproduto do papel, eu chamo ele de técnica PP, que é planejar e produzir. Como você vai organizar para criar esse infoproduto, organizar a tua rotina? Você vai gravar? Você vai escrever? Ou ainda você escolheu fazer uma produção, um grupo em específico, um desafio? Essa etapa de ter um planejamento é essencial, que você use boas ferramentas para escrever, anotar ideias, desenvolver essa metodologia e ir aperfeiçoando ela ao longo do tempo. E se você tem dificuldade em tirar as tuas ideias do papel, eu vou deixar no link aqui da descrição um planner interativo dentro do Notion, que é a ferramenta que eu uso atualmente e que me ajuda a tirar todas as minhas ideias do papel e organizar esses projetos de uma forma bem visual para que eu consiga tirar todos os meus projetos e executar todas as minhas ideias. Porque afinal, não adianta você ter uma ideia para que ela permaneça somente na tua cabeça. Você precisa ganhar por isso, monetizar o teu conhecimento e, é óbvio, ajudar outras pessoas. Ter um infoproduto hoje é a forma mais inteligente de você trabalhar e escalar o teu negócio. Eu criei o meu primeiro infoproduto e ele foi um treinamento gravado onde eu falava sobre planejamento de conteúdos, porque era a coisa que as pessoas mais vinham perguntar para mim, tirar dúvidas em relação a isso. E as únicas coisas que eu usei para gravar esse treinamento foi uma cadeira para apoiar o meu celular e o celular em si. Basicamente, eu tive zero investimento em tráfego pago, zero investimento em uma equipe ou grandes iluminações, cenários e tudo mais. Eu usei tudo o que eu tinha dentro de casa para conseguir otimizar essas gravações e ele deu super certo e me trouxe ótimos resultados. E eu lembro ainda que, na época, o meu celular tinha pouca memória, aí eu precisava gravar uma aula, passar para o computador, apagar do celular para continuar gravando a outra aula. Então, comece o que você tem com o que você tem, porque você só consegue melhorar e aperfeiçoar aquilo que você já começou. Inclusive, esse treinamento já foi melhorado, atualizado e aperfeiçoado outras inúmeras vezes desde a gravação dele. O próximo passo agora é criar a estrutura para vender esse infoproduto. Subir ele em uma plataforma confiável e para aprender como fazer isso, já se inscreve no canal, porque é exatamente o que nós abordaremos no próximo episódio dessa série de como criar um infoproduto que vende. E se você ainda não se inscreveu, aproveita esse momento, já se inscreve no canal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou te trouxe algum insight por aí, não se esquece, deixe o seu like, isso é muito importante. Compartilha com uma amiga, um amigo que precisa ouvir esse ensinamento ou que está quebrando a cabeça aí para criar o seu primeiro infoproduto. Nos vemos no próximo episódio dessa série, que eu tenho certeza que será incrível e te ajudará demais. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.